Estão vendo os slides, crianças? Beleza, beleza. Então, semana passada, a gente tinha falado sobre taxas de mortalidade. Essa aula, a gente fala sobre taxas de natalidade. Antes de passar os slides, um negocinho que eu esqueci de mostrar também. Já que a gente fala sobre taxas de natalidade, uma sugestão de leitura que eu faço para vocês. Esse livrinho aqui, muito legal, da Maria Mariana, chamado Confissões de Mãe. Para quem tem mais ou menos a mesma idade que eu, ou alguma coisa próxima disso, devem se lembrar que a Maria Mariana despontou no cenário nacional com o seriado Confissões de Adolescente, que era de autoria dela, que passava na TV Cultura. E ali, ela retratava... Virou filme depois, né? Mas o filme veio bem ruizinho, bem ruizinho em comparação com a série. E ela desponta no cenário nacional com essa série que realmente tratava bastante dos dilemas adolescentes. Todo adolescente da época se identificava bastante com alguma das irmãs. E era baseado nas experiências de vida da Maria Mariana. Então, pintava uma adolescência bastante rebelde, digamos assim. E aí, hoje a Maria Mariana é mãe de quatro filhos, três meninas e um menino. E aí, ela passa o relato, né? Do que foi ser, do que foi se tornar mãe. E os conselhos que ela dá para as filhas e para o filho. Quais seriam as percepções dela relacionadas à maternidade. E assim, você vê uma mudança muito, muito, muito radical na cabeça dela. Então, a ideia do quanto a gente muda a nossa cabeça na hora que a gente se torna mãe. O quanto toda a nossa visão de mundo é reformulada. Então, uma maneira bem legal assim de ir, tipo, sem as coisas psicologistas, né? Realmente o relato de uma mãe de quatro filhos contando o que é ser mãe. Muito legal esse livro, eu adorei. Só uma diquinha, assim, de leitura extra-classe. Então, a ideia agora é a gente fazer, falar sobre as taxas de natalidade. Então, o que vem a ser a taxa de natalidade? Da mesma forma que a gente tinha visto na semana passada, que a mortalidade é a quantidade de mortes a cada mil habitantes, multiplicando isso por mil, para você dar um número inteiro, que sempre vai ser menor do que um, esse número. Então, da mesma forma, a taxa de natalidade é calculada como o número de nascimentos dividido pelo total de habitantes que você tinha naquele ano. Esse número também espera que seja sempre menor do que um. Então, você multiplica por mil para evitar esse excesso de decimais. As taxas de natalidade, historicamente, elas não foram as mesmas ao longo da história e ao longo dos diferentes povos. Então, existem algumas explicações de por que a gente teria taxas de natalidade diferenciadas, assim, ao longo da história. Bastante controversas algumas, mas dá para a gente imaginar algumas teorias a esse respeito. Uma primeira influência que a gente poderia pensar a respeito das taxas de natalidade seria referente ao clima. Existem algumas especulações de que os climas temperados, eles proporcionariam maior natalidade do que os climas tropicais, de maneira geral. ou que uma coisa que a gente verifica, realmente, é que climas extremos, de maneira geral, climas extremos, eles são debilitadores da natalidade, por motivos razoavelmente óbvios, digamos assim. Em momentos de clima extremo, as pessoas mantêm menos relações sexuais, então você tem uma redução da natalidade nos meses seguintes. Isso é uma coisa que a gente nota, por exemplo, quando a gente vê ondas de frio, principalmente na Europa, e ondas de calor também, né? Tanto ondas de frio quanto ondas de calor, a gente observa claramente uma... Durante a onda, tanto de frio quanto de calor, uma taxa maior de abortos espontâneos e uma redução da natalidade nos oito, nove meses seguintes, mostrando claramente que houve menos relações sexuais nesse período, tá? A religião também é trazida sempre como uma incentivadora, de maneira geral, da natalidade, Então, épocas mais religiosas, elas seriam épocas mais incentivadoras da natalidade na nossa história e épocas menos religiosas ou locais menos religiosos teriam uma natalidade menor, tá? Existem algumas especulações a respeito da raça, da etnia, se a gente teria raças mais prolíficas ou menos prolíficas. Isso também seria polêmico por quê? Porque a questão da raça, e eu coloco logo em seguida, ela teria muito mais a ver, de repente, com a questão dos costumes e do modo de vida daquela etnia do que com a raça propriamente dita. Há quem especule que, por exemplo, a raça amarela é mais prolífica do que a raça negra. Prolífico quer dizer que tem mais filhos, né? Então, as raças amarelas seriam mais prolíficas do que as raças negras. E a gente observa isso realmente. Os países asiáticos, eles têm taxas de natalidade muitíssimos mais altas ao longo de toda a nossa história do que o continente africano, as raças negras no continente africano. Mas como é que a gente poderia pensar a esse respeito? Itaboujo Garnier levanta essa hipótese de que existem muitas regiões da África, por exemplo, em que a mulher... É meio que um tabu, assim, que a mulher, ela não pode manter relações sexuais enquanto ela está amamentando. As coisas que fazem mal, assim, é um tabu. Não poder manter relações sexuais enquanto você está amamentando. E a amamentação é muito prolongada nessas regiões também, né? É uma estratégia de sobrevivência da criança. Então, vamos pensar. Se você amamentar a criança durante um ano, um ano e meio, dois anos, de repente, você vai ser um... Pelo menos aí, vamos colocar, um ano e meio, dois anos, você está perdendo de gerar aí pelo menos duas crianças para fazer a escadinha, né? Se você fosse ter um por ano. Então, você já rompe, já quebra a escadinha aí nessa... Logo nessa sequência. Você não vai passar um ano, dois, sem gerar nenhuma... Sem gerar nenhuma criança, tá? Então, isso daí não tem a ver com a raça, tem a ver com o costume daquele... Daquele povo. É um costume que poderia concorrer em qualquer povo. Não tem essa restrição aí para a raça. Em contrapartida, você não tem isso para o continente asiático, por exemplo, né? Não teria esse costume. Há quem especule também que a dieta também seria afetadora aí da fecundidade. Há quem especule, não vi prova nenhuma a esse respeito, mas existe essa hipótese de que a dieta vegetariana é mais facilitadora da fecundidade. O hábito carnívoro, ele é mais debilitador da fecundidade. Então, povos predominantemente vegetarianos, que são os povos indianos, por exemplo, ou que tem, de maneira geral, né? Talvez não restringe ao consumo de carne, mas que tem um consumo de carne menor comparado com outras regiões do globo. Então, eles seriam mais prolíficos. Teria uma facilidade maior aí de engravidar. Ou, também tem outra hipótese, que é o fato de que as sociedades indianas, chinesas, que são os países mais de maior natalidade, não atualmente, mas historicamente, foram países de grandissíssimas taxas de natalidade ao longo da história, e de alta taxa de sobrevivência, comparado com as condições de vida por lá, tem relativamente altas taxas de sobrevivência dos bebês ao longo da história. Há quem especule que isso teria relacionado com o cultivo do arroz, tá? Por quê? Porque o arroz, se você for pegar todos os grandes cultivos da humanidade, o arroz é o que te dá a maior produtividade por hectare. Quantos quilos você consegue produzir de arroz por hectare, e de longe, assim, mais que o trigo, mais que o feijão, que o milho, qualquer coisa assim. O arroz, ele é muitíssimo produtivo. Então, para uma sociedade que é baseada em arroz, tipo, o arroz vai garantir que ninguém morra de fome naquela região. Há outras... E ele também, parece que as quedas de safra também são um pouco menos frequentes com arroz. Então, tipo, uma sociedade baseada no arroz, aquilo é a garantia de que alimé alguma coisa para comer, a galera tem. Então, as taxas de sobrevivência das crianças, das famílias, de maneira geral, elas seriam maiores numa sociedade baseada no arroz, que é o caso da maior parte dessas sociedades asiáticas, historicamente falando. Então, poderia-se levantar esses fatores também, né? Uma dieta com teor menor de carne, menor ou inexistente, e o fato de o arroz ter um alto valor nutritivo que garanta a sobrevivência das crianças aí por mais tempo. Outra questão relacionada aos costumes também, que é bastante frequente no continente africano, é a poligamia. É o homem que se casa com mais de uma mulher. A princípio, você poderia pensar que a poligamia, ela seria uma aumentadora da taxa de natalidade. É o que o senso comum, num primeiro momento, te diria. Que um homem com mais mulheres, ele conseguiria fazer mais filhos ao longo da vida. Isso é fato. Então, esse único homem, ele consegue ter mais filhos ao longo da vida. Quantos filhos tinha o Catra? Olha a questão que me ocorreu agora. Quantas mulheres ele tinha e quantos filhos ele teve ao longo da história? Quem souber, fala aí depois. Mas, uma coisa é o quantos filhos esse homem teria e quantos filhos as mulheres poderiam ter se elas estivessem em casamentos monogâmicos. Dá um exemplo que ficaria mais visível, assim, essa questão. Vamos pensar um homem que tivesse 365 mulheres. Se cada um, se ele ficar com uma delas diferente toda noite, tipo, ele vai ter relação todos os dias do ano, ok? Mas, as 365 mulheres, elas vão ter uma relação por ano. Percebe? Então, se ela estiver naquele dia fértil, ok. Se ela não estiver no dia fértil, naquele dia, então ela não vai engravidar naquele ano. Então, vamos imaginar que um homem com 365 mulheres, ele conseguiria, vai, sei lá, ter mil filhos ao longo da vida. Um único homem, ok. Mas, quantos filhos, essas 365 mulheres, elas conseguiriam gerar, assumindo, fazendo a escadinha, né? Um por ano. Quantos filhos, 365 mulheres, teriam o potencial de gerar se elas estivessem em casamentos monogâmicos e, portanto, uma frequência maior de relações sexuais, tá? Então, a poligamia, ela aumenta, ela tem esse potencial de aumentar a frequência sexual do homem, mas não da mulher. Então, não ajuda muito, porque para fazer o bebê de forma natural, a gente precisaria tanto do homem quanto da mulher. Então, não adianta nada somente o homem ter mais relações sexuais, né? Precisaria que a mulher também estivesse na mesma proporção para poder aumentar a natalidade. Então, o costume da poligamia, ele é debilitador na natalidade. Sociedades poligâmicas, elas têm uma natalidade reduzida, tá? Em sociedades monogâmicas, vão ter uma natalidade aumentada, ok? Historicamente, as taxas de natalidade ao longo da história da humanidade sempre foram bastante elevadas por alguns fatores aí que a gente pode elencar. O primeiro deles foi que, historicamente, a mortalidade infantil sempre foi muito elevada na humanidade. E aqui a gente não está falando somente de sociedades pobres. Até famílias abastadas, até famílias ricas tiveram, viram muitos de seus filhos morrerem na infância, tá? Claro que sempre houve essa diferenciação social, mas ela não era absoluta, tá? Mesmo famílias ricas, porque, tipo, doenças que se transmitissem pelo ar e pela água num país que não tivesse saneamento básico, realmente não interessa tanto assim se você é rico ou se você é pobre. Um período histórico que não tivesse vacinas, que não tivesse antibióticos e tal, né? Uma criança infectada com uma bactéria não vai interessar se ela é rica ou se ela é pobre, se ela não tem o remédio, a chance de sobrevivência dela vai ser menor. Então, historicamente, a mortalidade infantil sempre foi muito elevada na história da humanidade. Então, o que acontecia? Você tinha que, naturalmente, ter mais filhos na esperança de que alguns desses vingassem, que alguns desses conseguissem sobreviver. A minha avó teve 16 filhos, 3 morreram na infância. Basta você observar aí a história das suas avós, das suas bisavós, vocês vão ver que realmente se morria muito. Morria muito criança naquela época e, tipo, era uma coisa normal, assim. Tipo, ah, morreu, ah, não deu certo, tá, no que vem a gente faz outro, ok? Hoje você vê uma criança morrendo numa família é uma tragédia, né? Mas pra aquela época não. Tipo, ok, não deu certo, era fraquinha e boa, bola pra frente. Era meio que essa a percepção. Então, você precisava, pra você ter uma família numerosa, você precisava ter muito mais filhos do que aquele que você esperava, aquele número que você esperava criar, porque seguramente vários deles morreriam pelo caminho, tá? E aí, só que tem o reverso da moeda, né? Então, você vai tendo um monte de filhos na esperança de que alguns desses vingassem e, eventualmente, bastante deles sobreviviam, né? Talvez a nossa percepção de mortalidade infantil fosse muito mais grave do que ela realmente acontecia na prática. Então, você acabava tendo muitos filhos pra que alguns dessem certo e, eventualmente, bastante davam certo e você realmente ficava com uma penca de filho. Então, esse é o primeiro ponto, né? A alta mortalidade infantil, historicamente. Segundo, a nossa habitação rural. As pessoas moravam no campo. Então, no campo, primeiro, você tem espaço. Se você vai tendo um monte de filhos, você vai fazendo vários puxadinhos na sua casa. Então, tem espaço pra botar um monte de moleque. E outra coisa. Os moleques eram a sua mão de obra. Então, quanto mais filhos você tivesse, menos gente você precisaria contratar pra trabalhar na roça, porque você botava os moleques tudo pra trabalhar. Porque, afinal de contas, eles estão comendo e dormindo dentro da sua casa. Então, nada mais justo do que fazer eles trabalharem pra meio que pagar o sustento deles dentro da família. Então, era esse o costume. A galera trabalhava desde cedo mesmo. Então, quanto mais filhos você tivesse, mais mão de obra você colocava no campo. Então, ter muitos filhos não era só uma questão de status da família. Realmente, uma família numerosa era sinônimo de uma família rica por causa disso. Você tinha mais gente trabalhando. Tinha mais gente produzindo riqueza dentro de casa. O papel domiciliar da mulher, historicamente. Então, um período histórico em que a mulher não estudava ou não trabalhava fora. Ou estudava pouco, ou trabalhava fora pouco. Ela dedicava mais tempo. Ela conseguia dedicar mais tempo ao trabalho doméstico. Então, ela conseguiria também... Ela tinha essa função mais restrita do cuidado com a prole. E mais, secundariamente, a influência da religião. Uma sociedade mais religiosa, ela seria também mais facilitadora da natalidade. Porque eu coloquei a religião por último. E normalmente, quando você vê a galera discutindo por que a gente tinha mais filhos antigamente, sempre a galera inventa a hipótese da influência da religião. E eu ouso dizer que ela não é tão grande assim. Por quê? Porque as pessoas... Vamos ser sinceros. As pessoas não são... Hoje não são... E no passado também não são religiosas, realmente. Não consigo pensar... No Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, assim... As pessoas realmente vivendo a religião no sentido religioso do termo. E sim, muito mais, vivendo a religião como uma manifestação cultural. Do tipo, você obedece às festas religiosas, você obedece aos costumes da religião. Mas muito mais no sentido de todo mundo faz isso. Do tipo, todo mundo casa, eu também vou casar. Todo mundo casa virgem, eu também vou casar. Todo mundo comemora o Natal, eu também vou comemorar. E todo mundo batiza filho, eu também vou batizar. Ah, então, tipo... Entende, gente? Sem você realmente entender qual é o sentido religioso da coisa. É simplesmente... É mais como uma manifestação cultural. Mais como uma coisa de costume mesmo. Aquela coisa que você faz sem saber muito por quê. É simplesmente porque é o costume da cultura. Do que você realmente entender qual é a doutrina religiosa. Então, nesse sentido... Se a gente for considerar que as pessoas, historicamente, não foram tão religiosas, assim... Então, o papel da religião para a natalidade, ele seria realmente mais secundário. Em relação a esses outros três que a gente elencou. A mortalidade infantil, a ruralidade da população, e o papel da mulher, desempenhado pela mulher na sociedade. Eu diria que a influência da religião é mais secundária nesse sentido. A galera não tem filhos porque Deus manda a gente ter. A gente tem filhos porque o trabalho na roça manda que a gente tenha muitos filhos. Mais ou menos isso. Sem a galera conhecer realmente o que diz as doutrinas religiosas. Certo? Então, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma sociedade baseada nesses quatro pilares. E chega o momento que as coisas começam a mudar. Como é que vai ser isso? Para os países ricos, o começo da redução das taxas de natalidade, ele coincide mais ou menos com a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial foi um momento histórico em que os homens estavam faltando nas cidades, e no campo também, porque estavam no campo de batalha, estavam na guerra. Então, as mulheres é que vão assumir o posto de trabalho dos homens. só que a hora que acaba a guerra... Então, ok. Então, elas estão trabalhando ali durante a guerra e tal. Só que a hora que acaba a guerra, acontecem duas coisas. Primeiro que a sociedade percebe... Três coisas, eu diria. Primeiro que a sociedade percebe que as mulheres, elas são um mercado consumidor importante, que elas têm vontades de consumo que não necessariamente estão subordinadas à vontade do marido, ou seja, elas têm vontades de consumo próprias, e que elas precisariam, então, ter um dinheiro próprio. Seria bom para o sistema capitalista global que as mulheres tivessem o próprio dinheiro para que as mulheres se tornassem mercado consumidor. Então, elas não vão mais... Dali para frente, elas não vão mais desocupar os postos de trabalho. Talvez desocupassem aqueles postos que antes eram ocupados por homens e vão ocupar outros postos, mas no sentido de fazer as mulheres voltarem para o lar, não, isso não vai mais acontecer. A mulher vai se manter no mercado de trabalho. Segundo ponto é o fato de que a própria mulher, ela descobre o quanto é bom ganhar o seu próprio dinheiro e ela não vai mais aceitar essa dependência do marido. E aí você percebe com isso, tanto a mulher percebendo, quanto o sistema percebendo, você não vai mais conseguir... Historicamente, isso vai se tornar indissociável o sexo feminino com o trabalho. A quantidade de riqueza que essa mão de obra gera não pode mais ser desprezada dentro do sistema capitalista. Então, a gente vai demandar realmente o trabalho feminino. Então, esse é o primeiro ponto, o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Segundo ponto, a urbanização da população, isso já é uma tendência que na Europa, ela já está consolidada na Primeira Guerra Mundial, mas é uma coisa que vai se acelerando historicamente e no Brasil vai ser mais importante também esse fator. Então, a população vindo do campo em direção à cidade, a função da criança na cidade é completamente diferente da função no campo. No campo, a criança trabalha. Ela trabalha e não estuda. Na cidade, a criança estuda e não trabalha. Ou seja, ela não só não te dá lucro, como ela também te dá prejuízo. No campo, ela não te dá prejuízo e te dá lucro. Na cidade, ela te dá prejuízo e não te dá lucro, porque ela só estuda e não trabalha. E os custos de vida também são maiores. Se a criança estuda, ela precisa de uniforme, ela precisa de passe escolar, ela precisa de lanche, de material. E todos os hábitos de vida são diferentes. Ela faz cursos extras, que é o balé, o inglês, judô, a natação, e por aí vai. E o modo de vida urbano também. Os brinquedos são diferentes. As relações com os amigos, elas são mediadas por objetos. Elas não são mais somente pessoa para pessoa. Então, ter filho passa a ser um negócio bem mais caro dentro da cidade. No modo de vida urbano, ter filhos é um negócio mais custoso. Então, a gente vai começar a pensar realmente duas, três, quatro, cinco vezes antes de ter filhos. Sem contar que as casas vão ficando cada vez menores. A gente não mora mais em casa, a gente mora em apertamento. Então, não dá para ficar colocando um monte de moleque dentro de um apertamento. Então, você vai ter a tendência a ter menos filhos. Outra coisa também, o modo de vida urbano significa, na maioria das vezes, que você trabalha fora de casa. Tanto o homem quanto a mulher. Então, você precisaria ter alguém para você poder ficar com a criança, seja um parente, seja alguém pago para isso. Então, ou seja, é uma dorzinha de cabeça, assim, para você ter filho na cidade. Então, você pensa, não, melhor não. As duas guerras, o período das duas guerras é a grande depressão econômica. Eles serão fortes demitadores da natalidade. Quando acaba a guerra, não. Logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o chamado baby boom, uma taxa de natalidade mais elevada. Mas, durante as guerras e durante a grande depressão, isso também reduziu bastante. Então, muita gente deixou de nascer naquela época e, consequentemente, os filhos dessas pessoas que não nasceram também não vão nascer. Então, aí você já tem mais um fator de redução. A elevação da renda e do nível educacional dos adultos, que vai fazer com que a gente tenha outras preocupações, outras perspectivas de vida, além de ter filhos. E aí, já indo para o próximo ponto, a sociedade de consumo trazendo novos interesses para homens e para mulheres. Então, você quer fazer outras coisas na vida, além de ter filhos. Cara, eu lembro um amigo do meu pai, que ele falou para mim, eu falando que eu não queria ter filhos, eu falo, não, mas tem que ter filho. Tem que ter. Como assim tem que ter? Eu nunca entendi essa história de tem que ter filho. Cara, foi dele que eu recebi a explicação, assim, mais sensacional de por que tem que ter filho. Para você ter alguma coisa para você fazer em casa quando você chegar do trabalho. Eu fiquei parada, assim, olhando para ele, assim, cara, como se eu não tivesse nada para fazer em casa quando eu chego do trabalho. dá uma olhadinha na minha estante, aqui não dá para você ver agora, dá uma olhadinha na minha estante a quantidade de tecido que eu tenho aqui para costurar, cara. Mas, tipo, realmente a gente não tem nada para fazer quando a gente chega em casa, assim. Então, é, estou meio entediada, assim, é, vou ter um filho. É assim que funciona. Não, cara, tipo, eu achei essa explicação, assim, muito, muito sensacional. Eu falei, cara, mais ou menos seria isso, seria isso, então? É isso que faz as pessoas terem filho? Então, elas estarem entediadas e arrumar alguma coisa para fazer em casa quando elas chegam do trabalho? Eu falei, cara, mano, se for isso, cara, isso explica porque o mundo é o mundo, cara. Não dá, assim, não cabia na minha cabeça. Então, eu sou passada até hoje. Eu escutei isso há mais de 15 anos, assim, cara. Mas eu sou passada com essa explicação até hoje, assim, cara. Eu falei, não é possível que seja por isso que as pessoas têm filhos e seja por isso que eu deva ter filhos. mas ok, conseguir sobreviver a essa fala. Mas mais ou menos essa é a ideia. Então, quanto maior o seu nível educacional, mais outros interesses você vai ter na vida além de criar criança. Então, tipo, criar um filho seria a coisa mais natural do mundo. Ah, todo mundo tem filho, então eu vou ter também. Não. Você começa a pensar que não. Não é a coisa mais natural do mundo ter filhos. Você pode ter ou fazer outras coisas na... na vida. Outro fator também. A diversidade maior de métodos contraceptivos. Hoje a gente tem métodos contraceptivos para todos os gostos e bolsos. Então, ter filho realmente não é mais... Definitivamente não é mais uma consequência natural da atividade sexual. Existe essa separação entre manter a atividade sexual e gerar um filho. São coisas completamente diferentes para os dias de hoje graças a essa diversidade de métodos contraceptivos. E aí, por último, a gente poderia elencar a redução da influência da religião. Lembrando aquela mesma coisa que a gente tinha falado porque as natalidades eram altas outrora. Então, assim como a religião exercia um papel bastante mais secundário no incentivo à natalidade, da mesma forma, ela vai exercer um papel bastante secundário na questão da redução da natalidade. Então, tipo, as pessoas não estão mais religiosas hoje. Eu me pergunto se algum dia elas foram. Então, porque o fato de você obedecer a costumes religiosos não significa que você seja religioso, que você desenvolva o sentimento religioso, entender o que significa ter um filho para a religião. Então, até que ponto realmente a redução da influência da religião ela tem esse papel todo na redução da natalidade frente a todos esses outros fatores que são muito socialmente e economicamente são muito maiores. Basicamente isso. Esses são os fatores que historicamente no mundo e no Brasil vão governar a nossa redução da natalidade. O que vai acontecer pelos diferentes países é o timing. É a época em que esses processos ocorrem. Mas a tendência é sempre essa. A medida em que você enriquece a população ao contrário daquilo que o Maltos disse, né? A medida em que você enriquece, a medida em que você desenvolve economicamente uma nação, a medida em que essa população vai ter um maior nível educacional, um maior nível de emprego, é uma tendência praticamente natural você ter uma redução dessa perspectiva da maternidade. Um adiamento da maternidade, uma redução do número de filhos ou então nenhum filho. um gráfico mostrando as tendências da natalidade no Brasil desde 1881. Então o que a gente observa é que é um valor razoavelmente alto e constante por mil, tá, crianças? Então próximo de 50 por mil até a década de 50, praticamente sem variação, uma tendência de decréscimo muito leve, mas praticamente sem variação e a curva começa a cair realmente na década de 50, que é quando o Brasil começa a se industrializar e se urbanizar para valer. Aquilo que a gente estava falando no slide anterior, à medida em que a gente vai dando novas perspectivas de emprego, novos locais de moradia para a população, o modo de vida urbano, ele naturalmente demanda uma quantidade menor de filhos. Faz um platô aí na década de 90, mais ou menos, mas de maneira geral é uma tendência de redução. A partir da década de 50, a gente realmente começou a ter menos filhos no Brasil. Já para e passo com essa tendência de urbanização e de industrialização. Para o mundo, comparativamente, hoje a gente tem que a África é o continente de maior natalidade, historicamente não foi, historicamente foi a Ásia, o maior continente com as maiores taxas de natalidade, mas vamos nos lembrar que os dois países de maior população, que são a Índia e a China, a China passou por todos aqueles anos de controle de natalidade forçado e ainda tem, lembrando que não pode mais ter o filho único, mas continua a política de dois filhos no máximo, então isso ainda é uma política de restrição da natalidade e a Índia também, a Índia não tem o controle de natalidade institucionalizado, mas ela tem intensas campanhas mesmo de conscientização, de população e de distribuição de métodos contraceptivos para redução espontânea, digamos assim, da natalidade. Então os dois países que são os maiores responsáveis para natalidade no mundo eles têm essas políticas de controle. Então ao longo da segunda metade do século XX a gente viu uma redução forte da natalidade na Ásia, embora historicamente tenha sido o maior. Então hoje o campeão de natalidade é a África, aí depois em segundo lugar aí que a gente vê América Latina e Caribe, depois a Ásia, depois Oceania, depois América do Norte e depois Europa. Então o que a gente observa? que as regiões mais pobres do globo, para uma primeira aproximação, as regiões mais pobres do globo é que tem as taxas maiores de natalidade e as regiões mais ricas do globo tem taxas de natalidade menores. dão meu fio não sou só eu que estou com sono não, é o computador também. Vai lá, aqui uma pirâmide etária da população brasileira entre o nosso primeiro censo e o nosso censo mais recente de 2010 tá? Reparem que a faixa de idade a gente tem que ter esse cuidado até os 30 anos ele está variando de 5 em 5 ó, de 0 a 4 5 a 10 11 a 15 né, ele vai variando de 5 em 5 é quando chega nos 30 anos ele passa a variar de 10 em 10 ó, de 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 e mais de 81 anos tá? Só pra gente ter esse cuidado na hora de analisar ou seja, ele colocou as faixas mais jovens numa escala maior de detalhe. O que a gente observa aqui pro Brasil? Tanto é é não foi é pra 1872 qual era a faixa etária que a gente tinha pro censo de 1872 qual era a faixa etária que tinha a maior população? tanto pra homem quanto pra pra mulher é aí a faixa dos 5 a 10 anos perceberam? Pro censo de 72 que é o vermelho mais claro e o amarelo mais mais claro pra homens e pra mulheres tá? A faixa que a gente tinha maior população era dos 5 a 10 anos e hoje o que é o vermelho mais escuro e o laranja mais escuro tanto pra homens quanto pra mulheres o que que nós temos como a faixa etária que tem maior total de população é a faixa dos 31 aos 40 então em número absoluto é isso que a gente identifica como o envelhecimento populacional qual é mais ou menos a idade média de uma população então tá aumentando a nossa idade mediana tá? o que mais que a gente observa também que se você for comparar com o nosso primeiro censo e com o último pra essas faixas mais jovens da população ou seja antes dos dos 30 anos a gente tinha um percentual maior pra todas as faixas pra todas as faixas a gente tinha um percentual maior com exceção aqui a dos homens é olha que interessante com exceção dos homens de 11 a 15 anos aqui que é um pouquinho menos atualmente o percentual na população mas de resto todas as faixas etárias a gente tinha pras faixas mais jovens um percentual menor da população brasileira do que elas representam um percentual maior naquela época quer dizer do que elas representam hoje o que isso significa que a população jovem no Brasil ela representa uma fatia menor do que ela representava no passado então hoje o Brasil é um país mais pendendo pra adultezas não é mais um país tão infantil é um país mais adulto a quantidade maior de adultos na composição etária tá e aquilo que a gente tinha visto na semana passada também percebam que para as faixas mais idosas a partir dos 60 anos claramente uma quantidade maior de mulheres do que homens tanto naquela época quanto agora dá pra gente perceber claramente isso as barrinhas das mulheres elas são maiores do que os homens ou seja as mulheres elas chegam na velhice mais do que mais do que os homens mas a ideia desse gráfico é mostrar isso que a gente diz que a pirâmide etária brasileira ela vai estreitando a base e alargando o corpo e o topo então estreitar a base significa diminuir é uma diminuição é o testemunho de uma diminuição da taxa de natalidade e esse alargamento do corpo e do topo significa um alargamento da expectativa de vida ou seja aqueles que nascem conseguem alcançar idades mais avançadas então a redução da mortalidade infantil e um aumento da expectativa de vida da população então esse formato de pirâmide que ela começa a deixar de ser uma pirâmide começa a virar mais um retângulo é uma denúncia clara e da melhor qualidade de vida que a gente foi experimentando ao longo das décadas e séculos ok até aqui crianças sempre lembrando se tiver dúvida vai vai perguntando aqui um gráfico comparando combinando as taxas de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer não lembro se eu acho que eu passei para vocês o que era esperança de vida ao nascer esperança de vida ao nascer é quantos quantos anos espera que uma pessoa viva tendo nascido naquele naquele momento então pega 1940 vamos pegar 1940 a taxa de mortalidade infantil ela batia a casa de sei lá vamos colocar 150 por mil é seria mais ou menos isso 150 crianças mortas a cada mil nascidas cada mil nascidas vivas e uma esperança de vida ao nascer que seria a linha laranja estaria aí na casa de 40 e pouquinhos anos 42 anos cara não consigo imaginar eu fiz 39 anos essa semana passada eu seria muito velha se eu fosse na década de 40 meu Deus do céu não cabe muito na minha cabeça ainda continua as coisas mais infantis você vê a minha casa ela parece casa de criança só tem coisa de criança eu seria uma completa idosa se fosse naquela época meu Deus não cabe assim para mim enfim voltando então o que a gente observa ao longo da nossa história que a taxa de mortalidade infantil ela foi decrescendo bastante a gente observando cada uma dessas barras significa um censo ela foi sempre decrescente só testando a melhoria do saneamento básico acesso maior a vacinação melhor qualidade de alimentação melhor acesso a serviços médicos de maneira geral isso vai governar a redução da mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer ela também é crescente ao longo do tempo ou seja a gente para de morrer tão cedo começa a morrer mais tarde então você pega para a década de 40 aí uma pessoa teria esperança de vida no Brasil em média de 42 anos mais ou menos olha quantas já estamos aqui para o censo de 2010 a nossa esperança de vida ao nascer ou seja uma pessoa nascida na década de 2010 com que idade ela deve morrer mais ou menos já passado 70 75 aí pela posição onde está o gráfico então realmente uma elevação de qualidade de vida assim bem expressiva isso no Brasil é uma coisa interessante a gente observar que esses indicadores de qualidade de vida do Brasil e dos países pobres de maneira geral mas do Brasil é um caso bastante singular é que esses indicadores de qualidade de vida cara eles se aceleraram assim ao longo da segunda metade do século XX eles se aceleraram assim muito muito pensa década de 40 meu pai nasceu em 1948 então a gente dessa época assim o esperado seria essas pessoas viverem 42 anos cara isso seria um negócio para mim impensável sabe viver num país onde as pessoas morriam aos 40 40 e poucos anos incabível assim o quanto que eu vejo quantas pessoas eu conheço de 60 70 anos que tem uma jovialidade assim incrível o quanto ter 40 anos realmente significava ser velho naquela naquela época então tipo é muito surpreendente o caso do Brasil se você for pegar os indicadores sociais ao longo da história não só somente das últimas décadas mas pegando a segunda metade do século XX de maneira geral o quanto que a gente realmente deu uma disparada nos indicadores de qualidade de vida por que isso mais ou menos a ideia de que as grandes inovações que surgem para melhorar a nossa expectativa de vida na história elas surgem nos países ricos e quando elas surgem nos países ricos elas vão aos poucos sendo lançadas para a população seja vacina seja algum tratamento médico ou qualquer coisa assim isso vai sendo lançado aos poucos para essa população à medida em que ela vai mostrando sucesso quando essas inovações elas chegam para os países pobres elas já chegam tipo que prontas assim não tem mais muitas versões de vacina não tem mais muitas versões de tratamentos médicos não tem mais muitas versões de tratamento de água alguma coisa assim na hora que essas inovações chegam como elas chegam mais tarde nos países pobres elas já chegam prontas então quando elas entram na sociedade elas provocam um impacto muito grande para tipo de qualidade de vida então na hora que começa a ter vacinação no Brasil realmente camadas extensas da população são vacinadas na hora que chega um novo tratamento médico no Brasil camadas extensas da população vão ter acesso a esse tratamento que quando era originalmente na Europa e nos Estados Unidos quando começou quando começa esse tratamento quando começa essa vacina quando começa esse novo tipo de alimento alguma coisa assim vai atingindo poucas camadas da população ou seja o efeito que você sente de uma inovação tecnológica num país rico ele é muito mais lento do que o efeito que você sente de uma inovação tecnológica num país pobre sempre que uma inovação tecnológica entra num país pobre o efeito disso para melhoria da qualidade de vida da população é muito avassalador é muito rápido tudo isso para dizer o que? que essa tendência de redução da mortalidade infantil de aumento da expectativa de vida da população e de envelhecimento populacional o ritmo disso no Brasil nos países pobres de maneira geral e no Brasil em particular que é um pobre peronomútil vamos dizer assim guardados das dividas proporções esse impacto para o Brasil vai ser muito mais forte do que foi para a Europa por exemplo ou seja o ritmo em que a população europeia envelheceu foi muito mais lento do que o ritmo em que a população brasileira tem envelhecido se você anda na rua mas observando isso se não faz isso deveria como eu digo a vida do geógrafo é um permanente trabalho de campo mas cara a quantidade de velho que você vê na rua é impressionante como a população está todo mundo ficando velho antigamente não tinha esse monte de velho porque eles morriam antes você está vendo um monte de velho cada vez aqueles velhinhos mais velhos ainda cara uma vez quando eu morava em São Paulo eu estava no mestrado ou na graduação acho que estava na graduação ainda eu não sei o que tem lá perto do do metrô Marechal Deodoro não estava no mestrado eu não sei o que tem lá perto do metrô Marechal Deodoro que toda vez que o ônibus passa por lá entra um monte de velho no ônibus um monte um monte de velho e tipo eu tinha saído lá de Santana estava indo para a cidade universitária então já tinha os assentos reservados para os velhos já estava todo ocupado e tal, quando chegou lá naquele metrô que começou a subir aquele monte de velho, cara os velhos de 60 e 70 levantando pra dar lugar pros velhos de 80, 90 que tipo, todos os assentos dos ônibus já estavam ocupados por idosos e aí tipo, começa a ver quem é mais velho, quem é que precisa mais é tipo, eu sou velho, mas eu tô vendo claramente que você precisa mais do que eu então eu me levanto pra você poder ocupar o meu lugar cara, meu Deus do céu, como esse país tá envelhecido, tudo bem que pode ser só uma experiência de um ônibus que você pega na vida mas você já deve ter presenciado algum tipo de cena já presenciei isso várias vezes na minha vida, velho levantando pra dar lugar pra outro cara mais velho do que ele no ônibus então realmente a gente tá vendo um ritmo de envelhecimento populacional no Brasil muitíssimo mais acelerado do que historicamente foi o ritmo europeu tá, então isso vai ter consequências bastante óbvias a gente vai ver isso na próxima aula primeira aula depois da prova mas isso vai ter consequências bastante importantes pro nosso sistema previdenciário, por exemplo tá, a gente tem realmente um ritmo de envelhecimento populacional muito rápido muito rápido mesmo e já dando spoiler, né totalmente incompatível com o nosso nível econômico percebem? o Brasil é um país de evolução social e de saúde muito mais rápida do que o nível de desenvolvimento econômico e isso torna o nosso caso absolutamente singular no mundo, eu diria certo? é, ninguém sabe mais ou menos isso eu já vi essas estatísticas aí de 10 a 50 milhões de mortos eu falo, cara, olha o gap que dá né, olha a margem de erro com que você tá trabalhando, mano o quanto que uma epidemia representou no passado e o quanto que uma epidemia representa hoje o quanto que realmente qualquer doencinha era uma tragédia incrível assim outrora e hoje mesmo sendo grave uma doença ela não você não tem mais esse ritmo essa pestilência da da doença e mesmo os atingidos mesmo quem é atingido a morte não é um negócio tão fácil assim não, é um negócio impensável, cara eu não consigo imaginar como é que como é que sobreviveu gente num período desse, cara muito louco muito louco então é realmente isso como os nossos progressos na saúde na medicina e tal foram rápidos ao longo do século XX, cara isso é um negócio muito impressionante ok algumas mudanças nos arranjos familiares o que a gente foi observando ao longo do século XX no Brasil e no mundo quais foram essas mudanças que a gente observa nos padrões de nupcialidade ou seja na contração do casamento primeira delas que a gente observa a gente observa isso bem no nosso cotidiano o adiamento da idade de casamento então as pessoas se casavam primeiro adolescentes depois elas fazem se casar mais adultos depois elas fazem se casar mais pra frente meu amor se você estiver assistindo essa aula essa indireta é para você tá então a gente vai cada vez mais adiando a idade do casamento chegando certas pessoas a terem 39 anos e continuando solteiras mas enfim abafa o caso o aumento do número de separações e de divórcios hoje realmente essa coisa de ser felizes para sempre até que a morte não separe não não é assim então a gente tem um aumento do número de de divórcios e um aumento também das chamadas uniões consensuais que você pode chamar também de união estável que são as pessoas que moram juntos sem estarem formalmente casadas que hoje a lei já reconhece como um casamento mesmo para todos os os efeitos legais observamos também ao longo do século 20 um aumento da coabitação em segundas uniões ou seja você já teve gente que já teve um casamento e passa a ter um segundo casamento seja formal ou seja por por união estável tá o crescimento dos múltiplos casamentos então aquela pessoa que se casa três quatro cinco seis vezes ao longo da vida isso também é uma uma tendência o crescimento dos não casados o que que seria um não casado todo mundo que não é casado então os solteiros os viúvos os divorciados se eu for pegar para a população adulta no Brasil ainda a maioria da população adulta é casada no Brasil mas cada vez menos essa porcentagem é cada vez menor cada vez mais você tem um aumento de população que chega à idade adulta chega mesmo à velhice ainda como como solteiro ou que uma vez separado vai se manter separado não vai não vai fazer uma segunda união isso também tem tem crescido outra coisa que a gente observa também outro aumento que nós temos o crescimento dos jinx você sabe o que significa essa sigla jinx jinx é uma sigla que em inglês significa double income no kids double income no kids seria renda dupla sem filhos que é aquele casal em que tanto a mulher quanto o homem eles trabalham ou seja aquela desculpa que todo mundo dá ah eu não vou ter filho porque eu não tenho dinheiro então são esses casais que os dois trabalham normalmente os dois têm uma boa renda e mesmo assim não tem filho tipo a ideia é ah eu vou ah não vou ter filho agora porque porque eu não fiz a faculdade ainda eu estou desempregado mas quando você realmente começa a ter dinheiro você continua não tendo filho é aquela que a gente tinha falado você quando você vai se estabilizando na vida você vai descobrindo outros interesses você vai tendo outras coisas para fazer em casa quando chega do trabalho e você vai deixando os planos de maternidade para depois ou então para nunca então seria isso esses casais que os dois trabalham os dois têm uma boa vida e talvez justamente por isso que eles têm outras perspectivas de vida talvez seja justamente por isso que eles não vão ter não vão ter filhos e também o aumento das chamadas famílias reconstituídas que é você teve um primeiro casamento e traz um filho desse primeiro casamento você vai se juntar com um homem que também tem um filho do primeiro casamento ou às vezes tem filho do primeiro casamento e do segundo você é o terceiro casamento com ele aí você junta todo mundo e está todo mundo feliz então essas são as chamadas famílias reconstituídas em que você vai pegando filhos de vários casamentos e vai todo mundo juntando e formando uma nova um novo arranjo familiar então não tem mais aquela de tipo você ter sempre a mesma esposa o mesmo marido todos os seus filhos são com ela não você vai tendo filhos um monte por aí e vai se juntando com uma mulher que também teve filhos um monte por aí então são tendências aí bem 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 diferentes em relação ao padrão que a gente tinha no século XIX começo do século XX hoje a gente tem padrões familiares bem bem diferenciados aí para Brasil e mundo essa tendência aí diagnosticada bem claramente para o Brasil não meu filho computadorzinho as uniões conjugais de acordo com a natureza delas no Brasil então casais que são casados tanto no civil quanto no religioso ainda são a maioria no Brasil tá então observando a barrinha vermelha para 1980 e para 2010 a barrinha laranja então para quem tinha quem me chama então a gente observa que para o casamento civil e religioso era a grande maioria das uniões na década de 80 quase quase 70% 65% mais ou menos das uniões eram casamento civil e religioso esse percentual passa a pouco mais de 40% para 2010 tá mas ainda é a ainda é a maioria do nosso nosso padrão só casamento civil é praticamente manter um ligeiro aumento para 2010 só casamento religioso reduziu interessante e olha a disparada que a gente observa aqui para para a união consensual quanto que realmente parecia um costume bem bem pouco para 1980 e realmente bem mais alto para 2010 e se a gente pegar o censo de 2020 quando ele for realizado é claro que já disseram que não vai ser esse ano e quizá também ano que vem mas ok ah eu estava vendo os negócios hoje falando o pessoal acho que o governador da Bahia ou era o prefeito de Salvador não lembro quem viu no jornal já preocupado com o carnaval do ano que vem se vai dar para realizar não foi o prefeito de Salvador eu vi ele falando preocupado como é que vai ser a infraestrutura para o carnaval do ano que vem que talvez a covid não deixe realizar o carnaval do ano que vem falei caraca a gente está realmente tudo muito parado meu Deus então a gente notando aí tipo o quanto que realmente o aumento que a gente observa das chamadas uniões consensuais ou uniões estáveis o quanto que realmente é um costume bem mais frequente agora simplesmente juntar os trapos e morar junto sem ter a necessidade da formalização no primeiro momento a distribuição da população por idade conjugal e sexo para a população acima de 15 anos então do lado esquerdo do gráfico para os homens do lado direito para as mulheres então percebam que do total da população tanto para 1980 que é o vermelho quanto para 2010 que é o laranja perceba que a maioria tanto dos homens quanto das mulheres são casados população de 15 anos ou mais então a maioria ainda está nesse nesse estado de casado mas perceba que é uma ligeira reduçãozinha bem ligeira reduçãozinha nesse total de casado mas observa que o total de solteiros tanto para o homem quanto para a mulher ele teve uma redução maior salta à vista algumas coisas interessantes é o total de separados para 1980 para 2010 tanto para o homem quanto para a mulher olha o quanto que aumentou mais do que para a mulher triplicou e para o homem quadruplicou eu diria a quantidade de pessoas que são separadas ou seja aquela pessoa que separa mas não contrai uma uma segunda uma segunda união e para a viúves compara o que é para o homem o que é para a mulher então o total de viúvas no Brasil sempre bem maior do que o total de viúvos basta você observar na sua vida quantas viúvas você conhece e quantos viúvos você conhece a gente comparar que realmente aquilo que a gente tinha falado na semana passada a mortalidade do homem sendo bem mais mais elevada do que a da mulher ou seja para você chegar à idade da viúves para quem chega à idade da viúves muito mais mulheres estão nessa faixa etária do que os do que os homens mas ainda no Brasil a maioria dos adultos ainda é casado os arranjos domiciliares quais são os tipos de arranjos domiciliares aquilo que a gente chamaria de família tradicional que é o casal com filhos que é essa segunda segundo conjunto de de barrinhas para 1980 como realmente a grande maioria das famílias representava isso um casal com filhos e para 2010 embora ainda seja a maioria das famílias já é um total menor então menos de 50% das famílias brasileiras para o censo de 2010 constituem-se de um casal com filhos tá o que mais que a gente observa também casal sem filhos aquilo que a gente tinha comentado são os jinx de maneira geral são os jinx então casal sem filhos aumentou de 1980 para 2010 os arranjos single que são a mãe com filhos e o pai com filhos também historicamente sempre teve muito mais mãe com filho do que pai com filhos então aumenta o total de mães com filhos mas também os pais com filhos também estão aumentando um pouquinho então um pouquinho mais altinho mas seria essa tendência também então o mãe solo e pai solo também aumentando e outros arranjos familiares também possíveis que estão aí praticamente empatados a mulher sozinha e o homem sozinho que você é solteiro ou separado sem filhos e mora sozinho tá então isso também vem aumentando muito mais na nossa sociedade ou seja o casamento ele realmente a gente deixa de ser essa a gente deixa de se sentir nessa obrigação de se casar e viver sozinho também é uma também é uma boa opção tá os chefes de domicílio por sexo tá vamos observar aqui os domicílios com cônjuge tá que são esse lado direto do lado esquerdo do gráfico ou seja um domicílio em que há um casamento em que há um cônjuge historicamente os homens ainda são foram e ainda são os chefes do domicílio lembrando que o que é o chefe do domicílio é aquele que tem a maior renda dentro da família que não necessariamente é o marido pode ser até um filho ou pode ser o seu pai alguma coisa nesse sentido tá a ideia de que ainda ainda são homens os caras que ainda ainda ganham mais aí no no Brasil tá mas olha a disparada que a gente teve para as famílias chefiadas por mulheres dentro de um domicílio com cônjuge olha o tamanhinho que era a barrinha tipo era praticamente para 1980 cara praticamente 100% né dos domicílios com cônjuge eram chefiados por homens olha a disparada que deu hoje mais de 20% dos domicílios onde há baseados no casamento mais de 20% dos domicílios baseados no casamento as chefes são mulheres um em cada cinco pelo menos elas são chefiadas por por mulheres tá dos domicílios sem cônjuge aí já se inverte a tendência nos domicílios sem cônjuge tanto para 1980 como para 2010 a chefia é da mulher quanto que a mulher ela realmente teve que se virar né a hora que ela a mulher que não teve marido historicamente quanto que ela teve que se virar realmente para conseguir sobreviver nessa sociedade tá então aí tendência ligeiramente crescente mas mostrando aí o quanto que realmente a mulher se destacava numa família em que não há não é baseada num casamento tá e aí do lado direito do gráfico o total considerando indiferentemente domicílios com cônjuge ou sem cônjuge o que a gente observa é uma redução da chefia da família operada por por homens e um aumento da chefia da família operada por mulheres a história das gerações humanas vocês devem já ter ouvido falar desses papos o que é ser um milênio ou o que é ser uma geração Z qual seria a ideia isso aqui grosso modo é ciclo de Kondratiev aplicado a a sociologia mais ou menos a seguinte ideia tipo a época em que você nasce ela vai ser determinante do estilo de vida que você vai levar dos valores que você vai levar pra sua vida às vezes até do tipo de profissão que você vai que você vai exercer pegar alguns exemplos aqui o baby boom essa barrinha azul a época pessoal nunca está muito bem definida assim tipo ah é mais quem nasceu a partir desse ano até tal ano é de uma geração quem nasceu a partir desse ano até tal ano é de outra geração não funciona assim as mudanças nos costumes as mudanças nos valores de uma sociedade o negócio é um pouco mais fluido mas é mais pega uma época assim né dá pra você tomar umas datas como referência dá mas entenda que elas não são fixas elas são mais mais fluidas o baby boom é uma geração bastante falada que são aqueles que nasceram após a segunda guerra mundial a ideia de que eles pegaram um período de prosperidade econômica muito forte que os pais viveram um período de prosperidade econômica muito forte então realmente teve taxas de atualidade muito muito elevadas e esses essas crianças nascidas nessa época final da década de 40 começou da década de 50 elas vão ser uma primeira geração assim que vai tipo meio que romper definitivamente com a com a tradição dos pais mais ou menos na seguinte ideia de que a perspectiva da morte ela começa a ser um negócio muito mais frequente na sociedade após a segunda guerra mundial então fica aquela ideia meio que na cultura de que é melhor viver pouco e intensamente do que viver muito e na maciota então são populações essa geração ela vai realmente querer curtir mais a primeira geração que vai querer curtir muito mais a vida do que realmente vamos dizer assim formar formar uma família e ter uma profissão não que esses valores não estivessem presentes mas a ideia de curtir a vida ela começa a se tornar mais presente para essa para essa geração a geração X que seriam os nascidos entre o final da década de 60 e a década de 70 diríamos que são uma geração um pouco mais triste vamos dizer assim porque elas nascem numa época de de depressão econômica então elas têm uma infância um pouco mais regrada um pouco um pouco menos fugidia do que foi a a infância da década de 50 um pouco menos feliz digamos assim então vai ser uma geraçãozinha um pouquinho mais mais triste nesse sentido vai gerar os hippies por exemplo ou a parte dos hippies eles vão estar mais ou menos nascendo nascendo para essa época ou então os hippies tardios digamos geração Y é aqueles que vão nascer entre o final da década de 70 e até o começo da década de 90 na qual eu me enquadro orgulhosamente que eu sou uma Y assim bicho caricata em muitos lugares essa geração Y é chamada de os millennials eu não gosto tanto dessa nomenclatura eu prefiro essa noção de geração Y porque eu não vejo onde é que está millennial nisso daí a gente vai acabar no final da década de 90 eu não estou entendendo aí a história de millennial mas ok então essa é a geração a geração Y a geração Y ela é bem individualista ela tem ela tem ela volta a ter esse enfoque na questão profissional ela não tem mais aquela vontade de mudar o mundo como foi a geração X ou os baby boomers ela é bem ela é bem mais focada no indivíduo na transformação individual no sucesso profissional do sucesso individual e é uma geração muito segura de si também uma geração que realmente são pessoas que acreditam muito em si próprias costumo dizer já discuti isso com algumas outras pessoas que essa essa galera geração X que foi essa geração Y que foi a infância dos anos 80 informalmente a infância dos anos 80 ela é chamada de a última infância feliz e eu já vi gente dizendo que talvez tenha sido a única infância feliz na década de 80 onde realmente existia toda uma indústria cultural voltada para a criança onde realmente a gente perde essa percepção onde definitivamente não existe mais aquela percepção que podem perguntar para os pais de vocês os avós como é que existia que não existia criança existiam adultos em miniatura a maneira como as crianças eram tratadas era a mesma forma que os adultos eram tratados os dramas a que as crianças eram expostos eram os mesmos dramas ao que os adultos eram expostos então tipo como se gerações anteriores não tivesse sido infância como se a infância tivesse sido realmente uma invenção da década de 80 essa noção de que a criança ela realmente tem que brincar ela não tem que aprender ela vai aprender os valores da idade adulta bem mais para frente e há quem diga que os y eles levam isso para a vida que os y eles estão com 30 anos são com 40 anos mas ainda são crianças a gente ainda se comporta como crianças tamanha foi a felicidade da nossa infância e tivemos pais também que romperam com aquele modelo rígido de criação então por isso a infância feliz porque você não tinha mais aquele modelo rígido de criação que você tinha 30, 40 anos antes foram pais que não quiseram mais reproduzir aquele modelo rígido de criação e por que que a gente poderia dizer que seria a última infância feliz e talvez a única se você for olhar para as outras infâncias que você também teve esse ritmo austero de criação para as infâncias anteriores a geração Z são crianças bem mais solitárias se você for observar assim eu o meu histórico de docência hoje eu estou na docência universitária mas cara a quantidade eu fico muito impressionada quando eu lembro da minha história profissional pregressa a quantidade de crianças com problemas emocionais e mentais e psicológicos e whatever que eu peguei na minha vida meu Deus do céu era a coisa de você entrar em sala de aula em salas inteiras todo mundo completamente desequilibrado cara um negócio muito triste muito triste mesmo e é uma interrogação que eu carreguei assim para a minha vida o que que aconteceu porque eu quando eu tinha na minha infância os meus colegas não eram assim o que aconteceu com essa com essa com essa infância se vocês tiverem algum tipo de resposta me ajudem mas o que aconteceu com essa infância para essas crianças a partir da década de 90 ou seja que vão ser crianças adolescentes nos nos anos 2000 o que que aconteceu com essas crianças para elas serem tão tristes cara uma coisa que realmente não cabia na minha cabeça e para mim ser criança é a mesma coisa que ser feliz e não é não é pelo que eu observo pelo que eu observei com as crianças para quem eu dei para quem eu dei aula e com as crianças eu observo hoje ainda sendo na docência universitária cara surreal surreal assim a quantidade de problemas psicológicos que essa molecada tem muito surreal eu me lembro eu me lembro uma vez eu tinha tinha bordado uns quadrinhos aqui em casa cara lindos 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 eu faço um bordado modéstia a parte eu faço um bordado mais lindo do que o outro aí eu tinha bordado seis quadrinhos de passarinhos que eu estava assim há uns 20 anos enrolando para bordar sério uns 20 anos enrolando para bordar aqueles quadrinhos quando eu finalmente bordei e levei para moldurar aí o cara da molduraria lá no centro ficou encantado meu Deus que coisa linda você que fez sim eu que fiz tal é para quarto de criança aí eu falei não é para o meu mesmo eu esqueci de crescer eu sou uma criança grande ainda aí ele olhou para mim assim suspirando e falou tá certo é isso aí mesmo tem tanta criança de 10 anos hoje adoecendo de doença de adulto melhor que a gente faz é se manter criança mesmo cara eu fiquei bem tocada com aquilo assim cara a quantidade de problemas físicos e problemas mentais que eu tenho visto as crianças tendo cara eu acho o negócio para mim não cabe não encaixa não encaixa não dá para entender o que está acontecendo com essa com essa molecada aí a gente vai inventar as hipóteses mais loucas tem gente que fala que é por causa de videogame tem gente que fala que é por causa de famílias desfeitas e tal e nenhuma dessas explicações eu consigo um encaixe assim porque tipo conheço criança que brincou com videogame e eram crianças maravilhosas conheço filhos de pais separados e são crianças maravilhosas então para mim não é isso não é isso que determina sabe eu ainda não consegui chegar a uma explicação porque que as nossas crianças nossos jovens estão tão tão doentes se alguém conseguir contribuir para esse debate eu agradeço mas é uma interrogação que eu vim carregando quando eu comecei a dar aula que realmente é uma coisa que me afligiu bastante a nível pessoal mesmo de eu ter tanto conflito com as crianças cara eu lembro quando eu teve uma escola que eu trabalhei que cara as crianças eram eram tão insuportáveis meu Deus o lugarzinho de criança insuportável 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 mas aí quando eu conhecia os pais eu ficava com vontade de pedir desculpa para o moleque por ter brigado com ele dava vontade de falar meu entendo porque você é tão insuportável assim cara muito muito teve um dos moleques não sei se eu já contei essa história para vocês acho que sim teve um dos moleques que ele tinha ele tinha já estava à beira da expulsão assim a gente estava em maio ele já tinha atingido o número de advertências e suspensões para ser para ser expulso ele estava já arrumando lugar para se internar por causa de uso de drogas porque ele tinha pela terceira ou quarta vez assaltado a própria casa para comprar para comprar droga e aí tá e aí chamaram a mãe dele na escola já para comunicar que ele estava bem próximo da expulsão e aí eles tinham falado a mãe do fulano está aí e tal aí os professores estavam comentando não é a mãe dele não porque a mãe dele é mó bonita e tal aí eu fui perguntar para esse menino é verdade que a sua mãe é bonita ele é minha mãe é bem bonita assim aí eu e seu pai meu pai tem a menor ideia eu sabe mas você não conhece ele nem por por foto cara o moleque explodiu assim na minha frente professora eu sou fruto de uma noite de tesão entre uma tremenda de uma patricinha e um tremendo de um surfista a senhora acha realmente que isso tinha como dar certo eu falei cara me espantou assim o nível de autoconsciência que aquele moleque tinha cara de saber o que ele representava na vida dos pais um mero acidente de percurso de uma noite sem camisinha e eu fico me perguntando quantas quantas crianças não são assim quantas crianças realmente não são desejadas pelos pais elas são meros acidentes de percurso na vida deles e o quanto que isso se reflete na vida das crianças já que hoje a gente não tem mais o pudor de expressar o que são os nossos sentimentos pelas pessoas então tipo uma explicação assim que eu consigo pensar do tipo que crianças elas realmente hoje elas representam muito mais um acidente de percurso na nossa vida do que um negócio mais desejado aí você para para pensar e pensa não mas tipo será que historicamente também não foi assim será que realmente os filhos sempre foram desejados e não são acidentes de percurso na vida dos pais se você for pensar tipo 90% como dizia quando o John Lennon falou isso uma vez 90% das pessoas nascidas no ocidente são filhos de uma garrafa de uísque ele usava essa frase que realmente a grande maioria de nós realmente seria um acidente de percurso na vida dos pais não fomos efetivamente planejados não fomos efetivamente desejados e nem por isso tivemos uma criação ruim nem por isso tivemos uma criação menos dedicada eu não sei o que está acontecendo com os pais hoje que eles têm uma preocupação muito menor em criar os filhos enfim só para ir divagando assim mas tipo se alguém tiver uma resposta de por que eu vejo tantas crianças doentes assim por favor me diga porque eu realmente já pensei mil coisas e nada dá certo assim bom outras coisas que a gente pode observar também com relação às crianças como a gente tem um número menor de filhos hoje em tese a gente conseguiria dar mais atenção e maior cuidado com os bebês minha avó contava que quando ela tinha os filhos ela deixava amarrava um monte de redinhas botava as redinhas assim no corredor e deixava ali o moleque o dia inteiro ela falava ali o cara cagava mijava dormia ficava ali o dia inteiro sem mexer o saco era assim que minha avó criou os filhos larga lá o moleque na rede enquanto ela ia fazendo o serviço seria um negócio impensável para hoje aí voltando o que a gente estava discutindo até que ponto realmente as crianças elas foram mais bem cuidadas no passado do que elas são hoje ou se somente durante a minha geração a década de 80 elas foram bem cuidadas não dá para a gente afirmar isso então em tese quando você tem menos filhos você teria uma possibilidade maior de cuidados com eles a noção que a gente poderia pesquisar também eu tentei pesquisar isso no IBGE mas a ferramenta não está mais disponível quais foram os nomes que a gente mais observou ao longo da história mas meio que assim quando a pessoa fala o nome dela você consegue saber mais ou menos a idade que ela tem tem esse tipo de percepção a gente tem as vezes o nome das crianças que fica na moda por ser o nome de um jogador ou por ser o nome da novela se você for pegar meninas assim de próximo dos 30 anos assim com Yasmin cara tem um monte de menina Yasmin assim dos 20 altos e 30 anos que era uma novela que tinha na época assim por volta dos 20 anos também Lucas também tem tem bastante da novela então sempre você tem a época de um jogador de futebol e novela no Brasil são os fatores mais predominantes assim para você nomear uma criança a única coisa que eu consegui achar aqui foram os os nomes mais registrados aqui no Brasil em 2019 mas tinha antigamente uma ferramenta do IBGE para você pesquisar se o seu nome está na moda ou se já caiu em desuso o meu era da época que diz que tinha uma boneca da estrela chamava Daniela lindíssima 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 então estava super na moda esse nome de Daniela pode reparar se meninas de 35 a 40 anos o quanto que tem de Daniela Daniela e variantes assim aí um pouquinho mais novas do que eu chamadas de Diana por causa da princesa Diana então vai ainda assim sempre tem o nome da moda então quais foram os mais registrados aí no Brasil Enzo Gabriel falei cara já estamos enjoados de Enzo chega de Enzo pelo amor de Deus já enjoou Enzo e Valentina já já enjoamos assim quando eu cheguei em Florianópolis uns anos atrás é de começo da 2011 2012 por ali vai era a época do Bernardo todo mundo que nascia era Bernardo sempre agora passou a ser a época do Enzo e eu achei interessante que para as meninas observa tudo Maria alguma coisa Maria Eduarda Maria Clara Maria Cecília Maria Júlia Maria Luísa tudo o nome composto com Maria é o que está mais na na moda Arthur eu tenho visto bastante também ele colocou por último na lista mas eu tenho visto bastante Arthur pelo menos dois nos últimos três anos eu vi tá Miguel será que eu vi algum Miguel? não vi nenhum Miguel enfim vocês devem conhecer aí sempre alguma criança com com algum desses desses nomes mas é interessante a gente pensar nisso que o nome ele meio que diz a idade que você tem sabe a época que você nasceu que era 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 a moda aquele aquele nome uma coisa que a gente observa também historicamente uma maior aceitação do filho único quando eu era criança você ter filho único cara é um negócio inaceitável filho único necessariamente seria uma criança mimada uma criança chata uma criança cheia de problemas e não podia de forma alguma todo mundo que tivesse um filho logo teria que ter outro pra que a criança não fosse um filho único um tabu que caiu completamente não tem relação nenhuma uma criança ser um filho único e ser uma criança uma criança mimada você pode ter criança mimada com famílias numerosas então é muito mais da criação que você tem do que da do número de de filhos mas existiu realmente vocês não vão se recordar dessa época mas existiu era realmente falou que era filho único era criança problema sem sombra de dúvidas e hoje não é mais assim hoje só tem um filho ok você não tem mais essa obrigação de ter mais de de um filho novos padrões de consumo pra essas crianças o caso mais clássico é a fralda descartável eu ainda usei fralda de pano eu e minha irmã ainda usamos fralda de pano mas cara ninguém mais usa fralda descartável eu tive uma aluna logo que eu entrei na Udessa que ela engravidou e ela era super ambientalista super 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 ambientalista quando ela engravidou todo mundo falou e aí menina vai usar a fralda descartável ou vai usar a fralda de pano agora vamos ver vai realmente valeu você vai usar a fralda de pano agora quem é que usa mais fralda de pano meu Deus do céu não isso não existe mais ninguém mais usa fralda de pano meu pai contava que quando eu nasci nasci em julho e aí foi um inverno muito terrível em São Paulo e muito úmido assim falou cara pendurava varal você era varal de fralda na casa inteira na casa inteira na casa inteira não secava nada tragédia assim ninguém mais faz isso pega a fralda joga no lixo acabou deu não tem que ficar mexendo em xixi e cocô pra lavar não ninguém mais faz isso e outra questão importante também uma maior preocupação com a instrução e a escolarização das crianças então aquele pai que começa a fazer uma poupança já pra escola pra faculdade do moleque já quando a mãe tá grávida e tal e um maior investimento tipo você se preocupa com uma com uma criança na hora que ela vai na hora que ela engravida você fica pensando nos custos da educação dela reparem que eu escrevi aí no slide instrução e escolarização eu não escrevi educação porque eu penso que existe uma diferença entre educação e instrução e escolarização pra mim educação é uma coisa muitíssimo mais global o que eu vejo as famílias se preocupando hoje é com isso instrução e escolarização ou seja botar o moleque na escola pra ele aprender as coisas da escola educação eu tenho visto uma preocupação menor das famílias bem menor a outra face pegando esse gancho da gente se preocupar muito com a instrução e escolarização da criança e não com a educação é você não se preocupar com a formação global dessa dessa criança de você simplesmente tacá-la na escola e tipo eu pago professores pra poder ensinar meus filhos como se isso não fosse uma tarefa sua a ideia de que os pais eles delegam a outras a outras pessoas a profissionais a tarefa de educar os filhos e não apenas de escolarizá-los que seria basicamente a função do professor isso é tão sério que existe inclusive esse esse termo chamados os órfãos de pais vivos quer dizer você mora com seu pai mora com sua mãe mas é a mesma coisa que eles não existissem porque você não toma contato com eles você não os vê você você não vive com eles você a sua socialização ela se dá na escola ela se dá com com na internet mas ela não se dá com os com os pais tem uma um conto do Cleidir Ramil que eu tava vendo uns anos atrás que ele falava assim é ah quando eu quero saber como os meus filhos estão eu dou uma olhada no facebook os pais não conversam com os filhos quando ele quer saber o que tá acontecendo com os filhos eu olho o facebook você confessa muito mais coisas no facebook do que você confessa pros pros pais então a maneira de você saber se o seu filho tá bem ou tá mal é olhando o facebook é olhando as redes sociais de maneira geral é uma pessoa que mora dentro da sua casa como assim sabe não sei cara tem umas coisas que não cabem assim na na minha cabeça e tal e eu lembro nessa mesma escola que eu de do moleque lá que eu que eu trabalhei eu lembro uma vez também de um outro moleque também era insuportável que ele foi tinha a mãe tinha sido chamada na escola que ele tinha sido suspenso aí ela pegou o telefone e ligou pro pai o pai morava no Rio de Janeiro eu tô aqui na escola do seu filho porque o seu filho acaba de ser suspenso e o pai do outro lado da linha meu filho eu não tenho nada a ver com esse moleque esse moleque é um problema seu e era filho dele efetivamente falou cara olha o nível né do que que a gente o que que é ser pai será se realmente você pode chamar isso de pai sabe não dá então é isso que a gente chama de os órfãos de pais vivos você tem os seus pais muitas vezes você mora com eles mas tipo você não tem contato com eles não são eles que participam da sua criação não são eles que participam da sua da sua socialização tá outra coisa que acontece muito pra contribuir com isso a falta de autoestima dos pais nós somos seres desde a nossa infância e isso passa pra nossa adultez e é levado pra nossa pra nossa velhice nós somos pessoas cada vez mais inseguras nós somos pessoas cada vez que nos amamos menos e isso vai se refletir na criação que nós temos nossos filhos como nós nos amamos menos nós fazemos a mais absoluta questão de sermos amados pelos nossos filhos e com isso a gente tem o medo de reprimi-los o medo de educá-los o medo de controlá-los porque se você disser pro moleque que ele não pode fazer isso ele vai deixar de te amar então você não pode então você precisa que o seu filho te ame eternamente então você deixa o moleque fazer tudo na hora que você deixa o moleque fazer tudo você tá criando um monstrinho então essa é uma coisa que a gente tem que realmente tomar muito cuidado quando a gente tem um filho até que ponto você tá tendo um filho por amor a uma criança ou por amor a si próprio porque você quer alguém para te amar e não porque você quer doar amor então isso vai se refletir obviamente com prejuízos muito óbvios para a criação das crianças outra coisa importante também para a gente para a gente pensar que a mãe fora do lar ela gera uma série de demandas que não são cumpridas por ela a mãe que passa a maior parte do tempo fora de casa ela não vai cuidar pelo menos não com tanta devoção assim da limpeza da alimentação da educação da criança da transmissão de conhecimentos e de costumes tradicionais isso vai ser mediado por uma empregada ou por uma babá e aí cara é a parte que eu adoro assim do discurso de muitas feministas que eu vejo por aí mulherada com doutorado e tudo que bate no peito para dizer que é uma mulher emancipada que trabalha fora que não é dependente do marido e tal é legal quem é que limpa a sua privada mesmo? deixa eu tentar adivinhar é uma mulher pobre negra e semi-analfabeta legal pra caramba né é muito fácil a gente bater no peito e dizer que é uma mulher emancipada quando você tem uma outra mulher escravizada para fazer o serviço para você pense se a gente vivesse no mundo onde não houvesse mulheres pobres e semi-analfabetas dispostas a limpar a sua privada dispostas a limpar a sua casa se você realmente poderia fazer bater no peito orgulhosa e dizer que você não se ocupa da sua casa você se ocupa apenas do seu trabalho profissional ou você pode até fazer isso mas não me convide para ir para a sua casa não estou a fim de conhecer uma casa onde ninguém exerça o serviço da limpeza eu sou bastante crítica nesse sentido tem um filme interessante sobre a Regina Cazé como é que chama meu Deus que horas ela volta então é muito fácil a gente ser uma a gente emancipar a nossa vida quando a gente tem uma outra mulher para poder escravizar uma mulher que muitas vezes ela vai deixar de criar os próprios filhos para criar os filhos dos outros para poder cuidar da casa dos outros eu acho que isso tem que ser pensado eu acho que a gente tem que se a gente quer realmente viver uma vida feminista a gente tem que fazer da nossa casa uma casa uma casa feminista não tolero isso de você colocar em sala de aula discurso que você desrespeita dentro da sua própria casa isso eu não consigo aceitar assim você fazer em sala de aula pegar um discurso em sala de aula e na sua casa você pegar outra outra coisa quer realmente ser uma mulher emancipada ótimo acho isso maravilhoso mas seja mesmo você emancipada sem a necessidade de escravizar uma outra mulher realmente dê conta tanto do trabalho profissional quanto do trabalho do trabalho doméstico ah professora não dá para fazer isso não dá para conciliar cara uma mulher na minha posição social consegue uma mulher que tem doutorado e que não trabalha vamos dizer assim todas as horas da semana que tem tempo para se dedicar a sua casa sim dá para a gente fazer isso se você não fez isso você que é uma mulher emancipada com doutorado e tal não fez isso é porque você não pensou tanto assim você não é tão feminista assim é muito fácil a gente bater no peito dizer que é emancipada quando a gente tem outra mulher para escravizar só um desabafo assim aquilo que a gente já tinha comentado também né educação e socialização sendo cumpridas por outros atores que não a família e assim culcando outros valores assim que podem ser um pouquinho mais escusos assim digamos eu lembro vocês lembram um programa que tinha no SBT uns tempos atrás que era a Super Nanny aquela mulher que aquela babá que vinha pegar as crianças desajustadas as famílias desajustadas de maneira geral e via de regra cara toda vez que a criança era indisciplinada é porque a culpa era dos pais realmente os pais que não sabiam impor a disciplina e eu lembro uma vez que tinha um moleque que ele ficava o dia inteiro ouvindo funk em casa e aí e tipo os pais não faziam nada a esse respeito e tal moleque 9, 10 anos assim e aí a Cris Polly a Super Nanny pegou e chamou o pai e a mãe pra falar meu você já parou pra pra escutar as letras das músicas que seu filho escuta e falou vou botar pra você pegou uma das músicas que ele mais escutava e botou ali falou minha intenção aqui não é ser moralista não é nada mas tipo olha o tipo de maneira com que essas letras enxergam a sexualidade com que essas letras enxergam o papel da mulher na sociedade você tem um filho de 10 anos que em breve vai começar a namorar vai começar a exercer a sexualidade sabe será que são esses os valores que você quer que o seu filho leve pras namoradas pro exercício da sexualidade dele sabe é uma coisa pra gente pensar tipo não você não pode deixar o seu filho fazer tudo que ele tudo que ele quiser tem que ter algum tipo de mediação porque isso hoje é cada vez mais difícil de você fazer você não tem o controle do que o seu filho faz na internet mas a questão é ainda que você tivesse pais hoje em dia eu pergunto ainda que você tivesse esse controle realmente a galera tá disposta a fazer isso e aí a culpa não é da internet é a culpa dos pais até que ponto você realmente tá disposto a mediar a educação do seu filho ou você tem coisa mais importante pra fazer ah professora mas é fácil falar né a gente trabalha muito hoje em dia a gente precisa trabalhar demais precisa mesmo você precisa mesmo trocar de carro todo ano você precisa mesmo trocar de celular todo ano para e pensa se essa noção que a gente tem de que filho custa muito caro que filho dá muito trabalho eu não tenho tempo eu tenho que trabalhar se não é uma cortina de desculpas que você vai colocando pra você não assumir a responsabilidade de criar o moleque porque criar filho dá trabalho sim dá trabalho quem mandou fazer você não sabia que filho dá trabalho que diabos você tem um filho existem mil maneiras de evitar filho desculpa você teve você vai ter trabalho tudo que é bom nessa vida dá trabalho ter filho é bom é mas dá trabalho tudo que é bom nessa vida dá trabalho se arrumar pra uma festa dá trabalho tudo que é bom dá trabalho então não dá pra gente ficar esperando simplesmente ter um filho botar no mundo depois eu boto no berçário boto na escola e tal e você delegar pros outros a tarefa de educar a tarefa de educar um filho é sua não venha dizer que ah porque eu não tenho tempo eu tenho que trabalhar desculpa a hora que teu filho morrer tu vai arrumar tempo pode apostar aí tu arruma tá com relação a custos mais de uma pessoa já me diz mais de uma pessoa já me diz que a situação financeira melhorou depois que teve filho tipo você vive você vive no aperto quando você é solteiro quando você não tem filho e tal quando você tem um filho você pensa meu Deus do céu vou vou a ruína e não acontece o contrário você melhora de situação financeira quando você tem filho por quê? porque você revisa as suas prioridades você passa a gastar você passa a pensar duas, três, quatro, cinco vezes no que você realmente deveria no que você deveria realmente realmente gastar já vi muita gente falando isso é um engodo terrível a gente achar que criança gasta dinheiro muito pelo contrário quem gasta dinheiro são os pais quando você vai para o shopping por que os pais levam o filho para o shopping? não é para criança eu passei para os pais muito mais na hora que você bota na ponta do lápis você vai ver que os seus gastos os gastos da família são muito mais com os pais do que com os filhos então para com essa cortina de desculpas de que eu não tenho tempo eu tenho que trabalhar é por isso que você não cuida do seu filho isso é uma cortina de desculpas bom em termos estatísticos quando é que eu vou ter uma população que vai aumentar ou vai diminuir? a gente tem o conceito em demografia de taxa de fecundidade também chamado de número de filhos por mulher por que por mulher? porque é mais fácil contar normalmente a mulher sabe quantos filhos ela tem o homem não necessariamente tá número de filhos por mulher existe um conceito chamado taxa de reposição o que seria taxa de reposição? que é o número médio de filhos por mulher a partir do qual a população se mantém constante ou seja vai estar literalmente repondo os pais em tese seria dois esse valor então uma mulher quando ela tem dois filhos ela tá repondo ela e o e o pai da criança como a gente tem sempre um tanto de mortalidade infantil e a criança demora ainda um tempinho pra estar apta a se reproduzir esse valor é sempre um pouquinho maior ou seja quando o número de filhos por mulher de uma população atinge o valor de 2,1 ela vai se manter estável a população não vai crescer nem diminuir se tiver acima a população está aumentando se tiver abaixo de 2,1 a população está diminuindo pra maior parte do planeta esse número é elevado tipo 2,5 alguma coisa assim pra maior parte dos países do globo esse número tá acima ainda da taxa de reposição pro Brasil a gente tem a estatística de 2017 de 1,74 já ou seja menos de 2 filhos por mulher menos de 2,1 que seria a taxa de reposição então a tendência pros próximos partir dos próximos 10, 15 anos aí seria a tendência da população brasileira começar a diminuir a gente já tá com uma taxa de de fecundidade menor do que do que o valor da taxa de reposição ou seja realmente a gente tá tendo bem menos bem menos filhos cada vez mais tá a tendência histórica da fecundidade no Brasil olha o que a gente tinha de fecundidade década de 40 6,2 filhos por mulher caraca manter 6,2 6,3 pra década de 60 aí começa a baixar a década de 70 ó 5,8 4,4 2,9 pro ano 2000 vai pra 2,3 e aí como a gente tinha visto né pra 2017 já estamos na casa aí de 1,74 tá isso é projeção que a gente não tem o censo né mas isso é isso é projeção dá pra ver pelos registros nos cartórios por exemplo tá então a gente tem uma tendência de redução aí da fecundidade a mulherada realmente tá tendo cada vez menos menos filhos cada vez mais elas estão arrumando como eu disse contrariando o amigo do meu pai cada vez mais arrumando coisa pra fazer em casa depois que chega do trabalho ai cara que sensacional não consigo esquecer isso gente sério na América do Sul observa ainda que a gente tem taxa de fecundidade ainda razoavelmente elevada tudo bem que tá pro ano 2000 mas dá pra gente ter como referência observem aqui quais são os países que a gente tem com as taxas de fecundidade mais elevadas Bolívia e o Paraguai né Bolívia e Paraguai são os que tem as taxas de fecundidade mais mais elevadas e os menores estaria aí Brasil Chile e Uruguai é então grosso modo aqui na América do Sul também se repete esse padrão de que os países mais pobres eles tem as maiores fecundidades os países menos pobres digamos assim eles tem as fecundidades mais mais baixas tá interessante a gente pensar no futuro dos nossos filhos eu achei essa reportagem bem bem legal na época futuro do trabalho seu filho vai trabalhar em algo que ainda não existe isso sai em 2018 essa afirmação essa reportagem de 2017 mas eu lembro que eu vi a matéria um estudo em 2018 dizendo que metade das crianças nascidas em 2018 trabalharão em profissões que ainda não existem profissões que ainda não foram inventadas e aí o desafio dos educadores como você vai educar uma criança para uma profissão que ainda não existe porque no meu tempo a gente educava você tem que saber isso para quando você for médico para quando você for engenheiro para quando você for advogado como é que você vai educar crianças para uma profissão que ainda não existe simples não educa qual seria a ideia o que eu penso que os educadores deveriam fazer a gente teria que focar muito mais na questão da resiliência e na questão da transitoriedade dos valores e das profissões e dos e dos saberes eu acho que muito mais isso é que tem que ser enfocado na criança na sua capacidade de adaptação muito mais secundariamente não que não seja importante eu sou uma professora conteudista vocês sabem disso não que eu não valorize o conteúdo mas a ideia é de que cada vez mais a gente precisaria educar as crianças para saberem se adaptar a um mundo em mudança meio que elas já aprendem isso quase que por osmose elas já estão inseridas num mundo muito mutável cara tem um moleque que eu adoro chama Guilherme esse menino cara ele é fascinado por Beatles tá explicado porque eu adoro ele mas tipo assim eu fico vendo os vídeos dele no Instagram o moleque tem 5 anos acabou de completar 5 anos assim cara e eu fico vendo os vídeos dele no Instagram ele fala gente por favor aí curte aí compartilha se inscreve no canal ativa o sininho cara o cara fala igualzinho o youtuber assim cara pra mim esse negócio fascina demais e tipo pra mim que eu não cresci com o youtube na minha infância cara isso pra mim parece muito é muito engraçado mas pra eles é um negócio extremamente natural eles crescem realmente com o youtube assim na veja sabendo mexer em tudo a gente fala as crianças já vem com o chip já implantado elas já sabem mexer em tudo na internet mas é uma coisa pra gente pensar nós como como educadores é uma coisa porque a gente tem que tem que pensar no nosso processo educacional que muito mais do que ensinar conteúdos talvez talvez não com certeza seja muito mais importante a gente educar as crianças pra diversidade pra diversidade e para a adversidade pra saber que as coisas mudam saber essa o que eu chamo de as duas verdades inexoráveis da vida de que o tempo passa e de que as coisas mudam se a gente soubesse adaptar ao mundo e mudança talvez seja essa a função mais importante da educação hoje muito mais do que a transmissão de conteúdos pro exercício de uma profissão a capacidade de se adaptar a situações em rápida mudança ano passado seria um negócio impensável a gente pensar uma geração inteira de crianças estudando em casa e hoje isso é uma realidade então eu penso assim tipo não importa aquela tecla que eu sempre bato nas minhas aulas cara o dia que estourar uma terceira guerra mundial a gente tem que saber os valores tradicionais os valores antigos que a gente pode precisar resgatar isso que a gente precisa aprender de tudo a gente precisa conhecer de tudo e eu não quero saber qual é o seu bandido de estimação você precisa conhecer técnicas de educação diferenciadas por exemplo educação domiciliar que muita gente execra porque é coisa de direita e por aí vai é e agora você tá tendo que exercer educação domiciliar como é que fica sabe então a gente sair um pouquinho da nossa caixinha sair um pouquinho desses nossos valores que são tão caros a gente vai pro inferno para com esse negócio de ficar nessa caixa tão fechada e começar a se adaptar mais a mudança começar a aceitar mais a ideia de mudança que isso é uma tendência isso é uma tendência inexorável assim o mundo vai se mudar cada vez mais rápido e você como pai você como criança vai precisar se adaptar muito rapidamente você como professor vai precisar se adaptar muito rapidamente a esse mundo em mudança eu vi quando começou a pandemia quando começou na Udesc mesmo essa discussão do tipo como assim vamos ter que fazer ensino à distância não porque a nossa faculdade é presencial isso é um absurdo bicho não tem absurdo cara é realidade a gente vai ter que fazer isso então é uma coisa para a gente pensar como a gente tem que adaptar as nossas técnicas educacionais a um mundo em permanente mudança e acelerada mudança para o caso europeu o destaque absoluto para as baixas taxas de natalidade que nós temos na Europa principalmente nessas regiões Europa Central Oriental e Mediterrânea e um pouco menos no Norte e Oeste da Europa que são locais que já praticam aquela política de pagamento por filho de você receber dinheiro por criança alguns problemas que a gente tem com relação às baixas taxas de natalidade da Europa a redução da força de trabalho porque quem trabalha basicamente é o jovem você tem populações muito envelhecidas ali que não estão não estão mais trabalhando ou seja você onera o Estado com previdência e com sistema de saúde com isso uma redução da arrecadação também de impostos e a substituição do trabalho pelo imigrante então meio que eles odeiam imigrantes assim mas cara reconhece que o imigrante é o mal necessário digamos porque tipo não tem jovem para trabalhar então você tem que trazer você tem que trazer imigrante e quer queira quer não o estacionamento da inovação tecnológica e cultural pelo menos no que diz respeito aos nativos quem vai fazer a inovação tecnológica e cultural da Europa é indiana é brasileiro é chinês porque são esses jovens que estão na Europa na juventude europeia muito pequena e ainda inovação cultural é uma coisa feita por jovens então se você tem poucos jovens na população a tendência de inovação cultural vai ser reduzida em comparação com os Estados Unidos por exemplo que ainda é uma população razoavelmente jovem então a gente tem vários países que tem essa política de estímulo à natalidade de pagar de oferecer uma mensalidade como se fosse um bolso à família mesmo mas estimulando a você ter um filho e uma coisa curiosa que acontece é que tipo quais são as famílias que são o maior público-alvo assim dessas políticas de estímulo à natalidade as famílias que já tem um filho e que tem o segundo por causa dessa política de incentivo à natalidade dificilmente você vai ver uma família que não tenha filhos tendo filho por causa dessa política de natalidade mais ou menos do tipo assim pra quem já tem um filho ter o segundo não representa uma mudança tão grande assim na sua vida agora pra quem tem um pra quem não tem nenhum filho ter um filho realmente é uma mudança muito radical assim do tipo ah tá pagando pra mim tipo eu lembro quando foi implantado isso na Alemanha foi 2007 acho que foi na virada do ano de 2006 pra 2007 era na época que eu vi a reportagem era 500 euros por filho que ia ser pago até os 18 anos eu virei e falei cara sabe o que você faz né 500 euros cara eu por 500 euros eu não teria um filho de jeito nenhum se eu já tivesse um filho é outra história né que eu já teria o estilo de vida mais adaptado mas eu que não tenho filhos né fazer um filho por causa de 500 euros não desculpa não faço então mais ou menos essa é a ideia então são as famílias que já tem um filho elas são estimuladas elas se sentem mas a vontade pra ter o segundo filho quando são implantadas essas políticas de de incentivo à natalidade pra quem já tem dois também não pra quem tem mais do que isso tipo pra quem já tem dois tá de boa ninguém vai ter o terceiro também por causa de de 500 euros a mais uma coisa esse sentimento um pouco mais progressista na Europa historicamente dá uma maior tolerância com as mães solteiras com a gravidez adolescente com os casais homossexuais os gerados de uma de uma família homossexual muito mais muito mais cedo do que no do que no Brasil como se ficasse meio na sensação de que tipo se reproduzir é quase que uma obrigação se você tá na na Europa então tipo qualquer pessoa né desde que tenha filhos é é bem-vinda diferentemente aqui da América Latina onde você ainda tem uma intolerância com esses três tipos de de gestação recentemente as sucessivas crises econômicas elas têm reduzido bastante as taxas de natalidade aumentado o número de abortos a maior parte dos países europeus é legalizado o aborto então crises econômicas a gente observa isso períodos de crise econômica a gente observa isso um aumento do número de abortos e um aumento da uma redução da da natalidade tá finalizando a questão da gravidez adolescente quando eu era uma adolescente ou uma criança chamava-se de gravidez adolescente a gravidez que ocorria dos 15 aos 19 anos hoje em dia isso aí já é chamado de faixa de reincidência que é cada vez mais comum que a primeira gestação de uma adolescente ela se dê dos 10 aos 14 anos eu me lembro uma vez que eu tava em comprar linhas de bordado e aí eu vi três meninas comprando coisas de bordado também pros bebês assim tipo da minha idade assim tá conversando com elas todas as três grávidas assim aí duas tinham 17 anos não duas não duas tinham 14 anos e estavam grávidas né aí a outra uma outra com 17 eu falava com 17 né já um pouquinho mais velha né aí ela não mas esse aqui já é o meu segundo cara eu retrato assim realmente do que é a gravidez adolescente cada vez mais no na América Latina de maneira geral e no Brasil em em particular tá então cada vez mais a molecada tendo filhos cada vez mais cedo aproximadamente um quarto um quarto das gestações no Brasil são feitas de mulheres com menos de 19 anos cada vez mais é ser mãe no Brasil as mais velhas estão tendo menos filhos né as mais novas estão tendo mais alguns problemas que a gente pode ter com a com a com a gravidez adolescente principalmente pra essa faixa abaixo dos 14 anos em que realmente seu corpo ainda não tá propriamente preparado pra uma gravidez né várias doenças que podem levar e a mortalidade infantil e materna uma das mais frequentes é a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia que seria a pressão alta na gravidez eu tive uma prima que morreu disso tanto ela quanto a quanto a criança morreram que é quando você tem quando você é muito jovem assim você tem pode ter essas crises de pressão alta e aí os vasos sanguíneos não irrigam bem a criança então a criança não se desenvolve e algumas semanas depois a mãe é que a mãe é que vai morrer também o corpo todo fica bem debilitado então você tem os problemas biológicos da mortalidade infantil e materna e tem os problemas sociais também que é a questão da evasão escolar a dificuldade de encontrar de encontrar trabalho e da falta de preocupação com as crianças aquela coisa da adolescente desmiolada que não se importa muito com o filho se bem que se bem que teve muita amiga minha desmiolada que quando engravidou meio que tomou jeito de gente assim meio que quando você é muito comum isso também que não sejamos injustos que quando uma adolescente engravida meio que cai a ficha que agora ela tem que criar vergonha na cara e tem que tomar jeito então ela começa a estudar ela começa a trabalhar e realmente vai cuidar bem da criança como se realmente agora realmente ela tem alguém que dependa dela agora ela precisa criar responsabilidade tive várias amigas minhas historicamente que tiveram esse destino o que a gente observa aqui nesse gráfico quais são as taxas de fecundidade para cada faixa etária então observem aqui o vermelho mais escuro essa primeira linha a década de 70 então número de filhos por mil mulheres então o que a gente observa na faixa dos 25 a 29 anos que de cada cada mil mulheres 300 eram gerados 300 filhos para essa faixa etária então essa faixa etária dos 25 aos 29 anos era onde a gente tinha maior onde as mulheres tinham maior número de filhos secundariamente aí de 20 a 24 depois é decrescendo a partir dos 29 anos vai decrescendo a quantidade de filhos que você vai ter nesse período o que eu quero salientar é o seguinte observe que na década de 70 a quantidade de filhos por mil mulheres que você tinha na faixa dos 25 a 29 anos 300 ali e para a faixa dos 15 aos 19 tipo 75 mais ou menos que não é muito diferente do de hoje para 2010 se você for pegar esse amarelinho então a fecundidade adolescente ela meio que se manteve se você for olhar ao longo da história é mais ou menos igual não sai não sai do 100 ali a quantidade de filhos por cada mil mulheres aí na faixa dos 15 a 19 anos a questão que salta à nossa vista é a proporção porque se você for pegar a quantidade de mulher de a fecundidade que a gente tem pega essa essa linha amarelinha se você for pegar a fecundidade que você tem para as crianças de que eu chamo de crianças cara para mim é gravidez infantil quase isso para as crianças de 15 a 19 anos que é uma criança tendo outra criança a quantidade de filhos que ela tem não é tão diferente assim das mulheres de 20 a 24 ou de 25 a 29 se você for pegar para a década de 70 é muito alta a diferença de filhos que tinha a quantidade as mulheres de 25 a 29 elas tinham 300 filhos a cada mil mulheres enquanto que as adolescentes tinham 75 filhos a cada mil mulheres é praticamente a mesma coisa de 15 a 19 de 20 a 24 de 25 a 29 uma suavização da curva você percebe isso ou seja cada vez mais ser mãe é uma coisa muito mais proporcionalmente de mulheres jovens no Brasil do que de mulheres mais velhas a partir dos 30 anos ou a partir dos 20 eu diria cada vez mais a parcela de filhos gerada no Brasil é muito mais de responsabilidade de mulheres antes dos 20 anos de maneira geral antes dos 20 25 no máximo a idade que a galera tem tem filho e aí fica a pergunta né o que que tá acontecendo com as nossas meninas que elas tem tanto tem tanto filho assim aí eu achei essa reportagem aqui depois vocês dão uma olhada do Drauzio Varela mas só o título já vai dizer quase 40% das jovens não usam camisinha que pra mim é um negócio inconcebível assim porque a camisinha não previne só a gravidez gravidez é o de menos a camisinha também previne AIDS então você vê assim extensas camadas da nossa população que não tem mais o hábito de usar camisinha cara isso é um negócio que realmente é muito muito preocupante eu não sei já tem algumas explicações que os médicos falam que as gerações antigas da década de 70 80 viram morrer Cazuza viram morrer Fred Mercury e se espantaram com isso essa molecada não viu morrer ninguém e hoje a AIDS não é mais uma sentença de morte você fica 20 30 anos com o vírus antes de morrer e meio que a galera parece que perdeu o medo de contrair uma infecção sexualmente transmissível e aí a camisinha vira um negócio absolutamente secundário quando eu era adolescente eu ficava morria de medo porque eu via a quantidade de histórias falando que engravidou de parentes minhas de amigas de vizinhas que engravidaram porque a camisinha estourou e eu ficava aterrorizada falando meu Deus do céu esse negócio de camisinha não funciona porque vive estourando estourou caramba velho estourou caramba você não usou simples assim então é uma coisa para a gente para a gente pensar quando você tem quase metade das nossas jovens não usar camisinha cara isso é um problema de saúde pública isso é um negócio que tem que ser muito muito repensado acho que com isso a gente fica por aqui então crianças alguém tem alguma questão diga deixa eu ver aqui deixa eu te dar uma olhadinha no chat aqui Mr. Catra não deixou herança considerável para seus 32 filhos e 3 companheiros pesquisei aqui professora valeu valeu beleza diga querido ótimo ótimo perfeito ótimo 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 consegue 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 compartilhar sim você consegue me enviar arquivo também por aí isso dá para você compartilhar sim não na hora que você entrar na sala você vai conseguir você vai conseguir enviar isso a gente conversa na quarta então tá bom não 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 precisa não a gente discute na hora mesmo tá bom até quarta querido mais uma questão crianças dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três então quarta-feira a gente tem o nosso plantão de dúvidas das cinco até as sete quem quiser aparecer por lá manda o link para vocês antes e segunda-feira que vem a gente faz a nossa provinha tá bom beijo para vocês crianças e até a próxima tchau